Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Tá chegando a hora, Brasil! Domingo é um dos dias mais importantes para a história do nosso país. É dia de vestir o verde e amarelo, de pegar nossa bandeira e votar pela nossa liberdade. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo. Ao final desse primeiro mandato, nós arrumamos as contas do Brasil. Você sabe pelo que nós passamos. Os problemas que afetaram o mundo todo, como a pandemia e a guerra lá fora. No Tocante Economia fizemos o necessário. Criamos programas, planos, para que milhões de empregos não fossem destruídos. E também criamos o auxílio emergencial, de 600 reais no mínimo. E para as mulheres pagamos o dobro. Depois veio uma guerra lá fora. O mundo todo sofreu de novo. Vencemos essa fase. Conseguimos botar o preço combustível lá embaixo. Criamos o auxílio Brasil de forma definitiva, de no mínimo 600 reais. O Brasil agora está arrumado, pronto para um futuro de verdade. Esse novo mandato, eu peço a você uma chance.